Fala rapaziada do canal RB Futebol, mais um vídeo no nosso canal e nesse vídeo trazendo aí um debate sobre dois confrontos aí das quartas de final da Taça Libertadores da América. De um lado teremos Palmeiras e Atlético Mineiro e do outro teremos Corinthians e Flamengo. E foi perguntado aí no programa, nesses dois confrontos aí, qual é o mais equilibrado, qual é o confronto que tem favorito. Tudo isso foi debatido aí nesse programa da ESPN Brasil, todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos estarei deixando o link na descrição desse vídeo e aí tanto o Pascoal quanto o Mauro Naves vão dar aí as suas opiniões e você vai assistir aí nesse vídeo. Eu faço uma pergunta para você aí que é inscrito no canal RB Futebol. Quem você acha que são os favoritos aí nos dois confrontos? Palmeiras e Atlético Mineiro e Corinthians e Flamengo. Quem são os favoritos? Quem passa de fase? Deixe aí nos comentários aí a sua opinião. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada e receber tudo dos grandes clubes do futebol brasileiro. Colocamos aqui, trazemos no nosso canal RB Futebol e nesse vídeo aí trazemos um debate, né? Desses dois confrontos da Libertadores da América, qual é o confronto mais equilibrado e quem passa. Vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. O Jermerson e o Pedrinho, eu acho que o Pedrinho tem muita chance de jogar. E os jogadores vão se recuperar, os volantes vão poder jogar, quem não vai poder jogar? Ó, ó que eu estou dando para você de nome no time do Atlético. Vamos no Palmeiras, né? Porque o Palmeiras vai ser o adversário do Atlético. Só que o segundo jogo é no Allianz, ao contrário do ano passado. O primeiro jogo foi no Allianz e o segundo no Mineirão. Então o Palmeiras vai decidir em casa. e é difícil jogar no Allianz com aquela torcida empurrando. É difícil, é difícil, é complicado. E o time do Palmeiras tem agora pelo menos dois nomes para apresentar. E dizem que pode ter mais dois. Ao longo aí desses dias pode apresentar mais um volante e um meia. Tem os nomes aí? É a expectativa. Não, ainda não. Isso é mantido a sete chaves. Estamos trabalhando no caso. Ah, você vai chegar lá, tenho certeza. E a gente cria essa expectativa. O Palmeiras já tem um baita time. O time traz dois jogadores. O Merentiel, que é um jogador de beirada e entrada em diagonal. E um centroavante e centroavante, que é o Flaco Lopes. A gente não sabe se eles vão entrar ou se vão esperar um pouquinho. Vão esperar, é o Rony, Rony Bike. Pode esperar. Faz parte da chegada desses jogadores que vieram do futebol da Argentina. Mas um é o Uruguai, o Merentiel. Bom, se eu tiver que apontar hoje um favorito... Isso, vai lá. Um time favorito. O time que está arrumado. É o Palmeiras. O time que tem jeito de jogar. O time que tem a cara do treinador. E ontem eu consegui escutar uma coisa que na TV a gente não vê. E na cabine também a gente não vê. No campo você vê muita coisa. E eu passei um pouco... Eu e o Mauro passamos um pouquinho da nossa vida em campo de futebol, dentro do campo. Sim. O treinador, o Palmeiras, ele muda o time no assovio. Ah, é mesmo, rapaz? Impressionante. Ele assovia e fala para os caras. Impressionante. Ontem... É a sintonia. É no olhar. Tudo afinado, tudo ajustado. O time que tem hoje melhores condições de arrumação, é o bicampeão atual da Libertadores da América, é o Palmeiras. Mas, como disse o Turco, o Atlético também é favorito. Eita, não é sabor, falou nada, né, Mauro? Ô, Mauro, me ajuda. Não, eu não saio, não, meu lero. Hoje o melhor é o Palmeiras. Se eu tivesse que escolher um, eu escolheria o Palmeiras. E o Flamengo e Corinthians? Flamengo e Corinthians, hoje, hoje, eu apontaria o Flamengo. Mas aí você pega o time do Corinthians que vai jogar. Então, o time do Corinthians completo. Flamengo, daqui a pouco a gente vai mostrar isso, hein? O time do Corinthians jogando com o Cássio, Fagner, Gil, General Balboena e Fábio Santos. Você já trouxe o Balboena, fechou já para você. O Balboena já está praticamente acertado. Está tudo certinho. Ele está esperando a liberação do futebol da Rússia, porque ele precisa... A FIFA, ele entra com pedido e a FIFA libera. Aí vão dizer, ah, mas o Corinthians trouxe... Já estou me entrando tudo na conversa aqui. O Corinthians trouxe três jogadores para o futebol entre a Rússia e a Ucrânia. Mas um o Corinthians fez por empréstimo. Sim. Que é o Yuri Alberto. Ele não entra na conta. Sim. Que foi empréstimo oficial de clube para clube. Não foi liberação via FIFA. Então, o Corinthians pode ter um jogador a mais. Dois são liberados pela FIFA para cada clube. E esse terceiro, porque o Corinthians emprestou. Houve troca de jogadores. O Corinthians mandou dois e recebeu o Yuri Alberto. Perfeito? Dito isso... Só para a gente explicar. Dito isso, o Corinthians completo contra o Flamengo. Vamos lá. Duque e Heróis. Ixi, Maria. Duque e Heróis. Maicon, Renato Augusto. Renato Augusto. Aí na frente. Roger Guedes, Yuri Alberto. Roger Guedes, Yuri Alberto e o William. Gio, Valbuena, Fagner, Fábio Santos. Daqui a pouco a gente mostra esse Corinthians aí. É um misto de Rolando Lero com Sambar e Love, né? Sambar e Love. Se sei de que sei. Se não sei de que não sei. Se não sei de que não sei. 28 dias até o jogo. 29 dias. Só para criar um pouquinho de expectativa. Fala, Baurão. Tudo bem? O homem engoliu o papagaio, saiu e falou e foi embora. Vamos lá. Boa noite, William, Pascual. Boa noite para o abençoadozinho que vai estar conosco daqui a pouco também. Um abraço enorme. É um fã de esportes. A pergunta era qual o confronto mais equilibrado. Evidentemente que os dois são equilibrados. Não tem qual é mais, qual é menos. Aí hoje, hoje, eu seria Palmeiras e hoje eu seria Flamengo. Sim. Agora, o Pascual tem razão que daqui quase um mês a gente não sabe que equipes estarão. Só que o Pascual eu vou deixar para o Zinho quando você chamar. Isso. Não, daqui uns 20 e poucos dias o Flamengo tem cebolinha. Já não sei. Você sabe que eu tenho essa dúvida? Já não sei agora. Você não tem dúvida não. Não sei. E Pedro e Gabigol, onde a gente jogaram ontem? Quem vai sair do time, porque ele veio para jogar ali do lado do Bruno Henrique, que era Bruno Henrique e Gabigol. Agora está dando certo o Pedro e o Gabigol. Deu muito certo ontem. Ah, vou tirar o Hefton Ribeiro, porque é óbvio que o Arrascaeta não seria. O Hefton também jogou bem ontem. Não, jogou bem. E muda muito. Você vai pôr o cebolinha lá do outro lado. Você precisa dar para ele. Não tem jeito. Não, hoje, segunda-feira lá que vem mesmo. Não, o dele é só 18, né? O dele é 18. É, com esse time que jogou ontem, dia 18, ele senta no banco. Já não acho que aquele... Para o time de ontem, que eu vou tirar quem ali, o Arrascaeta bem, o Hefton Ribeiro bem e a dupla bem. Ficou difícil tirar o Pedro agora, não ficou? E o ontem cheguei a dizer que seria uma coisa meio pontual, não sei o quê e tal. Depois da exibição de ontem, a gente vai ter que rever conceitos e acho que o Dorival ali também. Olha, rapaz, que foi bom demais. Então, assim, vocês têm o cebolinha? Não tenho essa certeza se essa dupla ainda fizer bons jogos agora. Ah, tipo, o Lino é diferente. É, mas eles vão jogar contra um Atlético para decidir a Copa do Brasil antes, né? Agora, próxima semana. Se os dois forem decisivos, o Arrascaeta e o Hefton de novo, como é que muda? Só porque chegou o cebolinha já não vai ser mais assim, não. Mas aí eu vou fazer uma pergunta para você. A gente não está nem deixando o Zinho falar. Mas deixa essa para o Zinho, não, o Zinho. Mas como é que você... Se eles tiverem liberdade, como tiveram o Everton Ribeiro e o Debochado, como é que você vai ter esses caras do time? Então... Com liberdade. Então, antes de ir para o cebolinha. Agora, quando você cola a marcação, é diferente. Agora, ontem, livre para jogar? Puxa, o que eles fizeram ontem foi bonito de ver. Eu percebi que depois de alguns anos... Então está aí, pessoal. Foi o debate da ESPN Brasil. Qual é o confronto mais equilibrado? E quem passa de fase? Dois confrontos grandiosos aí do futebol brasileiro. Palmeiras e Atlético Mineiro de um lado. Flamengo e Corinthians do outro. Vamos aguardar aí os próximos dias, se teremos novas contratações. Agora é cedo ainda para falar um favorito, né? Porque as equipes podem mudar até lá. Jogadores podem se contundir. Mas foi o debate aí. Eu creio que foi um debate bom de se assistir. Gostou do vídeo? Deixe o seu like. Compartilhe aí nos seus grupos do Telegram, do WhatsApp, para mais pessoas assistirem esse vídeo. Forte abraço a todos. E até o nosso próximo vídeo aqui no canal RB Futebol.